Que faz a inversão da jogada Dá resposta ao Red Bull Bragantino A lateral direita tá aberta, mas ele tá puxando mais aqui pro meio Agora sim É boa bola, bateu fora Esses dois jogadores tem Já vem se destacando nos últimos anos na categoria de base também do Ceará E não é à toa também Essa segurança na parte defensiva da equipe alvinegra Bruns Cristiano Bola pela direita Isso é uma das coisas que o juiz pode fazer Dar o acréscimo certo Porque as vezes os jogadores vão ver que não vale tanto a pena assim Olha a personalidade Forte e interessante E não conseguiu furar Agora sim, olha o Bruno Olha o garotinho Vai meter o pé esquerdo na bola Parou, prendeu, foi desarmado, recuperou Partiu pra dentro da área Cruzamento, pode pintar o... É, mas o atleta em teoria é pra estar aqui no campo de jogo Então quer dizer que se o atleta der migué Já já eu completo o Renato Porque o Bruno faz grande jogada Ele só saiu Diogo Tenta a jogada, foi desarmado Recupera o Bruno, parte Foi agarrado pelo Diogo Acabou limpando a jogada por ali Boa bola com... O Red Bull arremata Trabalhou, mas roubou o Lidilhadão E veio o contra-golpe Opa, foi puxado, vai tomar cartão Os três mesmos, o Serra realmente chama atenção Pela qualidade Vem o Bruno com a bola dominada Opa Obradores, oriundos Olha a cobrança, rasteirinha, jogada, ensaiada Invadiu a área Estão desacreditados Vem a equipe do RB avançando Bela jogada do Bruno Vai fazendo fila dentro da área Que jogada, que isso, que golaço Brasileirão 2020 Vem a equipe do Red Bull pela esquerda Com o Bruno Apenas 17 anos Jogadaça do Bruno Dentro da área, tem cruzamento Vinícius, como o Iago Teles O Elton Junior Tem que aproveitar também Pra tentar experimentar o goleiro Surpreender de alguma forma Quando o jogo não acontece pelas pontas Ou pelo meio, né Agora uma curiosidade Após esta jogada Olha que boa Bole Direita O RB Brasil Red Bull Brasil Passou com tudo Meu Deus do céu E aí sim O lançamento é feito Olha o RB Bruno Dá entrada da área Tenta fugir da marcação Passe no meio Chegou no Rafa Tem espaço Bonito gol, né Foi marcado no momento Que o Paraná estava melhor em campo, né Olha só o Red Bull Pro terceiro gol Como aquele ator Que é, não sei o que lá Venício, né Alguma coisa assim Eric Venício Na beirada O Elisol Recomeça Bruno Passa em profundidade Boa bola Atenção Chegou na cara do gol Batida Vamos seguindo Daqui a pouquinho Leio o seu abraço Rafael Anderson Luiz Gustavo Daqui a pouquinho Leio Vem embora o Bragantino Vem embora o Bruno Jogar no individual Costurou Tocou pra trás Cristiano Batida Pra fora Na jogada